The National Flag of Mozambique. Mozambique já é membro não permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas. O país foi eleito em junho passado, no mandato que começou formalmente com a tomada de posse esta terça-feira em Nova Iorque e que vai prolongar-se até a final de 2024. Para Pedro Comissário Afonso, embaixador do país na ONU, a comunidade internacional deve unir esforços para combater a progressiva africanização do terrorismo. Além de Mozambique, também Equador, Japão, Malta e Suíça iniciaram o mandato de dois anos como membros não permanentes do Conselho de Segurança.